Ei viajante, se você ama explorar o mundo, esse vídeo é pra você! Eu sou a Daisy Rebus e eu tô super empolgada em compartilhar com vocês a novidade que vai facilitar a vida de quem adora viajar, a conta global da Remessa Online. Então vamos aprender como abrir a sua conta global em poucos minutos. Primeiro, toque no card da moeda desejada, simples assim. Aí você vai ver na tela três opções. Escolha uma delas para clicar. Neste momento, você pode escolher qualquer uma delas. Aceite os termos e condições para garantir uma experiência segura. Para deixar seu aplicativo e suas transações muito mais seguras, vamos tirar uma foto sua para cadastro de biometria. Ah, e não se esqueça de centralizar bem o seu rosto, evitar o uso de máscaras, bonés ou óculos e ficar em um ambiente bem iluminado. Clique em Abrir Câmera, centralize seu rosto e escolha se você gostou da foto ou não. Se não curtir, não tem problema, gente. Vocês podem repetir o procedimento quantas vezes quiserem. Depois, é só clicar em Enviar. Para concluir, crie sua senha transacional, que é a que você vai utilizar no seu dia a dia para acessar a sua conta. Sua segurança é nossa prioridade. Agora, é só esperar que rapidinho sua conta estará pronta para você usar. E sabe o que é ainda melhor? Você tem atendimento especializado em português e seu dinheiro entra na conta em poucos instantes. É super rápido. Ah, e não posso esquecer que seu cartão virtual é criado junto com a abertura da conta. Praticidade é a melhor coisa, não é mesmo? Então, o que você está esperando? Baixe agora o app da Remessa Online e aproveite todos os benefícios da conta global dos brasileiros pelo mundo. O link está aqui no nosso card. E até a próxima.